Dom Eduardo Pinheiro da Silva, bispo de Jaboticabau, está ao vivo com o jornalista Paulo Júnior e conversa com a gente no JCTV. Boa noite, Paulo. Boa noite, Andréa Bonatelli. Boa noite a todos. Dom Eduardo, bispo de Jaboticabau, foi participante do Sínodo da Juventude em 2018, foi participante também da JMJ em 2013, naquela época ainda como bispo auxiliar de Campo Grande. Dom Eduardo Pinheiro, dentro desse contexto do mundo cada vez mais laicizado, como fazer o Corpus Christi cada vez mais ser ressaltado pelos jovens? Qual o principal desafio, Dom Eduardo? Bom, eu acho que o principal desafio é a igreja anunciar corretamente a pessoa de Jesus Cristo, porque quando o jovem entende quem é Jesus Cristo na história da humanidade, na história da própria vida, ele se entusiasma. Então o Corpus Christi acaba sendo também uma manifestação dessa fé. Por isso eu acredito muito no potencial da juventude, na sensibilidade, só que muitas vezes falta da nossa parte, enquanto igreja, enquanto adultos, ajudá-los, a introduzi-los, a mostrar a beleza de ser discípulos de Jesus Cristo. E depois o pão da vida, a Eucaristia, manifesta o amor, a unidade, o alimento que sacia, que satisfaz. Muito obrigado a Dom Eduardo Pinheiro, Bispo de Jaboticabau, que participou agora há pouco, celebrou missa na Catedral e, gentilmente, veio aqui conversar ao vivo com a gente. Obrigado, Dom Eduardo, Bispo de Jaboticabau, especialista em juventude. Andréia.